Democracia dá trabalho, gente. E a gente tem que estar aqui, e a orientação do nosso prefeito estar aqui para responder todas as questões. Porque a cidade merece que nós empenhemos todo o nosso esforço para responder todas as questões e tirar todas as dúvidas necessárias. O Anadelso, obrigado, viu, Anadelso, pelas suas palavras. Eu vou responder coisas pontuais e a sua questão está dentro de outras e outras, e eu vou responder direitinho. O Iliosandro falou da questão do vídeo, colocou o que eu já havia falado sobre a criação da guarda. O que eu quis dizer é a criação da guarda nos moldes que ela está. Ela foi reestruturada ou estruturada minimamente no governo passado. Guarda armada, essa questão desse marketing todo que houve em torno da arma, que não é a questão central. Nunca foi a questão central. O mínimo, pessoa com processo inteligente, sabe que qualquer criança puxa um gatilho. O tiro e a força não estão na arma, estão aqui, na mente. É por isso que esses guardas estão sendo, e nós todos estamos sendo estrenados todo dia. É difícil lidar com quem usa armas, com quem lida com a força. Nós estamos vendo aí uma polêmica imensa relacionada ao exército brasileiro, toma, não toma, vem para o poder, não vem. Pessoas cobrando, mas o exército brasileiro nunca... Já ficou no passado essa questão, essa questão aí de exército no poder. O exército tem que ser força para sustentar a democracia. É isso que o exército tem que fazer, assim como a guarda e a polícia militar também. É força bem treinada para usar armas, em caso seja necessário, com a violência instrumental devidamente comandada, com certeza, mas para a garantia das instituições. É para isso que existe força. E não para usurpar poder de ninguém. O poder está no povo, e o povo elege seus representantes. São vocês e, no caso aqui, é o prefeito. A legitimidade está nele. Ele me escolheu para estar aqui, assim como escolheu todos nós. Então, é isso que eu queria falar em termos de poder. O Siqueira, não preciso falar de você, sabe o que está fazendo em termos de segurança. Está representando com legitimidade, já trabalhou comigo, sabe o que eu penso e eu sei o que você pensa com relação à segurança. É prevenção, sim, Siqueira. É. A repressão não está fora. Ela tem que existir. Agora, ela tem que ser qualificada. Ela tem que preceder, ela tem que ser precedida de uma investigação, de um trabalho de inteligência forte. Nós não podemos permitir que esses meninos, com coragem, do jeito que eles têm, com a coragem que eles têm, vão lá para o enfrentamento sem o mínimo de condições. Eu tenho visto esses meninos partirem por conta própria, e é preocupante, viu, Siqueira, partirem por conta própria para enfrentamentos, feito até com algum sucesso, algumas apreensões. Mas eu tenho casos, Siqueira, e não é incomum, de disparos excessivos de arma de fogo que poderiam vitimar eles ou algum inocente. Isso é perigosíssimo. Quem lida com arma tem que fazer um trabalho muito qualificado. Não pode correr riscos. Não significa que você vai ser frouxo. Não significa que vai deixar de enfrentar. Não, mas tem que enfrentar com garantias, sem correr riscos, e colocar a vida das pessoas em risco. Uma pessoa só que for vitimada por um tiro de um menino desse, até bem intencionado, nós todos vamos amargar aqui, e tudo o que eles fizeram, em termos de bravura, cai por terra. Estão dando sorte. Por quê? Porque orientação não está faltando. E outra coisa, o Samuel, que está aqui, que é um deles, e está comandando, está respaldado. Perguntem ao Samuel se eu vou lá dizer que tipo de escala ou o que ele tem que fazer. Eu oriento, faço os planejamentos, ensino como fazer, mas não vou lá interferir. Respeitem o comandante Samuel. É ele que comanda a guarda, não sou eu. Viu? É ele. Ele foi escolhido para isso. E é ele quem comanda. Eu não vou lá na guarda interferir no que ele deve ou não deve fazer. Então ele está aprendendo. Vai aprender muito mais. E a guarda vai aprender muito mais. E, viu, se Deus quiser, e o prefeito que me colocou aqui, que me trouxe de Vitória, né? Eu estava lá respondendo pelas questões do trânsito. Por algumas vezes fui lá na Câmara também responder por algumas ações. Mas, assim, enquanto eu tiver a confiança dele, nós vamos seguir o nosso trabalho. Respondeu o Bruno, o Bruno, o Simfaz não procurou a mim. Ele pode me procurar, o Simfaz pode me procurar. Eu estou à disposição. A pessoa que marca está aí do seu lado, por acaso. Então, pode marcar. Pode marcar que vai ser recebido, como todo cidadão de Vila Velha é recebido. E vocês são uma instituição que representa também, representa todo funcionário. E, no momento que me procurar, vai ser recebido. Não tem problema nenhum, viu? Pode ficar à vontade. Indústria de multas. Gente, eu nunca falei isso, que ia sair multando indiscriminadamente por aí. Eu falei que, sim, que as pessoas estão morrendo no trânsito. E não existe, é assim, nós estamos nos desdobrando para educar. Essa semana, foi a semana do trânsito, nós abordamos mais de 7 mil veículos na cidade e fizemos uma campanha educativa. 60 a 70% das pessoas que nós abordamos não usavam cinto. A pessoa que não usa cinto diz assim, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Estou fazendo mal a mim mesmo. Mas, com a morte, principalmente com a pessoa que não usa cinto no banco de trás, ela não está fazendo mal a ela só, não. Ela pode morrer e matar as pessoas que estão na frente. E a morte no trânsito, a imprudência no trânsito e o comportamento das pessoas no trânsito estão enchendo os hospitais de trauma da cidade. Nós temos, sim, não podemos nos omitir de fiscalizar o trânsito com rigor. Recentemente, aqui em Itapuã, por imprudência de um motorista, uma senhora faleceu. Um acidente de moto. E 40 mil pessoas no Brasil, é do tamanho de uma guerra civil, gente, morrem no trânsito. Todos, viu, Bruno? E você sabe disso, você está lá no Conselho Estadual de Trânsito, que eu também estou. Nós lá temos muita responsabilidade. Você sabe que jamais eu faria qualquer coisa sem consultar o Conselho. O Conselho Estadual de Trânsito, gente, é o órgão máximo de justiça de trânsito, justiça administrativa. O Bruno está lá representando a Prefeitura. Eu sou o titular, ele é o suplente. E ele sabe disso, que nós tratamos essa questão do trânsito com muita seriedade. Jamais eu faria qualquer alteração sem consultar o Conselho Estadual de Trânsito. Mesmo porque não adiantaria eu fazer. Porque se eu fizesse uma coisa ilegal, o Conselho imediatamente me repreenderia e nada do que eu fizesse em termos de multa iria passar por lá. As pessoas iriam recorrer e nada ia acontecer. O que eu não posso, viu, Bruno, é buscar alternativas para fiscalizar. A lei já autoriza que eu use câmeras de vídeo dentro de determinadas condições para fiscalizar o trânsito. E, infelizmente, as pessoas só respeitam o trânsito quando sentem no bolso. Não é indústria de multas. Longe disso. Tanto é que não vai acontecer a fiscalização por vídeo sem que eu esteja respaldado, sem que eu esteja muito bem orientado, sem que a comunidade tenha condições de participar. E o que eu não posso, e a gente não pode abrir mão, é de utilizar essas tecnologias a favor. Nós temos tecnologias disponíveis, as câmeras de vídeo estão aí disponíveis para a gente. Como não usar para fiscalizar? Se elas estão disponíveis. Como eu vou colocar guardas municipais em todos os semáforos da cidade para ver se as pessoas estão passando o sinal ou não? Então, é assim, é o que nós estamos fazendo. Tem sucateamento da guarda, desculpe, eu tenho que responder. A guarda... Eu gostaria de, se possível... Sim. Eu já mostrei ali, a guarda municipal tem todos os instrumentos necessários, os investimentos estão sendo feitos. Eu não vou discutir, em hipótese alguma, uma ação de governo. O governo decidiu fazer uma austeridade, tratar com responsabilidade o excesso de bens que estavam em situação, em situação, em situação é, eu diria, inservível. Bens inservíveis têm que ser com responsabilidade dentro da lei colocados à disposição. Foi o que foi feito. O prefeito me acionou. Viaturas e motos já mais antigas ou com problemas que não valia mais a pena ficar gastando com manutenção. Não. Gastando com manutenção, nós colocamos à disposição do governo para o leilão que foi feito, foi feito não só nessa secretaria, foi feito em toda a prefeitura. E foi muito elogiado, porque é um... E o prefeito, numa situação de desprendimento, colocou o próprio carro dele para vender. Colocou o próprio carro dele. Então, assim, não preciso... Ele diz o seguinte, ao contrário de nossas orientações, tá? Porque nossa orientação era a seguinte, prefeito, você corre risco, você não pode correr risco. Você tem que ter uma viatura brindada. E ele diz assim, não, eu não quero viatura brindada. Se eu não posso abrir mão da segurança, eu vou ter a segurança, mas a viatura brindada eu não vou ter. Sabe por quê? Porque eu ando no meio do povo. Por que eu não vou correr risco se o povo corre riscos? Eu discordo dele. Eu acho que a autoridade tem que ser preservada. A autoridade do prefeito tem que ser preservada. Por isso, nós fizemos, sim, a segurança dele e com a Guarda Municipal. Não precisei buscar policiais militares 12, 13, 15 para ficar atrás do prefeito, não, como tinha aí. Conclui, secretário. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.